E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de K.A. Black Shark. Nossa missão será de armamento para dia. É, com esse solzão aí vai ser fácil localizar nossos alvos. Nós temos três alvos. Vamos ver aqui no mapa. Temos um alvo no Waypoint 2, 3 e 4. Beleza, bora lá? Vamos ligar já o armamento para não esquecer, né senhores? Ok, vamos decolando. Trem de pouso. Bom, como esse é um helicóptero de combate, não é feito para eu ficar voando lá no céu não, pessoal. Isso aqui você tem de andar é rastejando mesmo. Rente ao solo. Quanto mais rente ao solo, mais protegido você está. Bora lá. Ka-50 Black Shark. Bora lá, pessoal. Vamos pegar três alvos no nosso plano de voo. Voando bem rente ao solo. Quanto mais rente ao solo você estiver, mais protegido. Mas também é mais perigoso. Fica ligado aí. Vamos ver aqui. Navegação. Ok, vamos girar para o 2. É assim, quando está prendendo você vai ver quanto apanha dos controles. Vamos descer mais. Vamos descer mais aqui porque está muito alto. Estamos a 12.5 quilômetros do alvo. Olha que paisagem bonita. E voar de helicóptero tem suas vantagens, né? Dá para ver até os passarinhos. Presta atenção aí. 11.4 quilômetros do alvo. Vamos reduzir um pouco aqui. 10.4 quilômetros do alvo. 10.4 quilômetros do alvo. 10.4 quilômetros do alvo. Vamos parar por aqui. Vamos ligar o nosso laser. Armamento. Parou, parou, parou. Vamos ver se tem um alvo aqui. Parou ainda não, filho. Para aí, amigão. Não, não me concentra aqui. Cadê você? Um alvo. Não está aqui. Onde está você? Onde está você? Onde está você? 8 vamos aproximar mais bem devagar, lógico 7 7.7 7.6 7.5 ok, vamos parar aqui opa, nem tão alto amiguinho achei ele, tá ali ali, ali é o cara parado, deve ser ele vamos mandar um banquedo pra ele foi um é, cuidado com aceitar aqui esse caminhão nossa senhora os caminhões tem sorte demais quase pegou os caras é isso aí primeiro alvo pego vamos ligar o laser vamos pro próximo o próximo é o pro 3 para lá então 13 quilômetros 12.9 vamos dar uma olhada lá fora é, nem tão lento assim vamos inclinar o nariz um pouquinho pra baixo que ele anda mais rápido olha lá bem devagarzinho 12 quilômetros 12 quilômetros 11.9 o alvo é, isso aí pessoal de combate de helicóptero é assim paciência muita paciência olha o nosso primeiro alvo pegando fogo ali aqui jaz hehehe é, isso aí já era 9.5 olha só a fumaça 8.7 vamos ligar nosso amiguinho aqui opa, vamos parar e vamos descer um pouco não está alto demais vamos descer vamos descer vamos descer vamos descer enquanto isso eu procuro o alvo já achei LC só um pouquinho pra esquerda um pouquinho pra esquerda um pouquinho pra esquerda um pouquinho pra esquerda e ele continua descendo peraí que eu vou pegar ele vai, vai que você consegue foi foi e e dois alvos mortos é tá aprendendo tá aprendendo você tá aprendendo e você tá aprendendo Vamos por 4 Tô vendo um negócio aqui Isso, vamos por 4 agora Que distância você tá do 4? 7.2 Bom, o alvo já era pra tá no alcance de armamento 7.5 Vamos devagar que nós estamos já dentro da área do alvo Vamos ligar o laser, nosso amiguinho aqui Ele aqui E vamos parar Parou, parou, parou Para aí amigão Ele tá parando Acho que ele para sozinho Que que é aquilo ali Olha rapa, mas tá fácil demais aqui hoje Fácil demais Acho que vai errar Atira assim mesmo Um pouquinho para a direita Alá, fogo Lá se vai, lá se vai o tanque Lá se vai Ai Ai Ai, que tiro na bunda Esse ai já era também Bom senhores Eram 3 alvas na nossa missão Como você viu Coisa simples Muito simples Muito simples Comença 1, 2, 1 Out 5 Anapa Azimuth 1, 6, 3 Ok, obrigado Bom senhora, a missão já acabou Agora é só voltar para a base e pausar Vou pausar porque eu tenho que fazer treinamento né 21 km, nossa senhora, acelera isso ai 15 minutos de fogo já 15 minutos de fogo já Você quer ver uma coisa? 200 e... 290 Quer ver? 300 Olha lá Hehehe Pode ultrapassar 300 não Você nem começa a pitar E se você insistir com ele, Dani se avisa Bem capaz que você vai puxar o logo logo Fica ligado ai cabeçal 16 km da base 16 km da base Opa Vamos ver, meio que está as luzes lá fora. É, sei que esse cara não vê, eu sei que esse tanque de luz está danado. Vamos perguntar eles de novo. F5, ANAPA. ANAPA, J3, 3-boy. 1, 1, 0, 0. ANAPA, Filing, Vos 3-boy, 1, 6, 2. Ok, obrigado. Vamos alinhar, amigo. Vamos pausar para fazer treinamento, senhores. Quanto mais paus você tiver, mais ninjas você fica. Vamos ver, vamos ver. 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 É isso ai é isso ai Um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, porque não precisa mais disso aqui. Trem de pousa, reduzir a velocidade, é isso aí pessoal, tem que forçar a Barça, não quer parar, o bichinho quer só voar, vamos virar aqui, vamos alinhar ali, senão não consegue pousar, para lá, para frente, Eita, mara que seja um pouso suave, Ok, posso pausar? ANAPA, 100, com a possibilidade de pousa, 1,00, ANAPA, com a possibilidade de pousa, 0,4, É mesmo? Vamos reduzir a potência, reduzindo a potência pausar com ele não é a minha coisa pausar com o avião não mas é possível menos olha, olha, olha bem devagar pausar com o avião tem pausar com o avião a potência é bem devagar ok vai tocar bom senhores, isso já chama pouso feio ou não é um pouso vamos ficar por aqui senão a missão fica longa demais valeu pessoal que mais? que mais?